Olá, agora 12 horas 4 minutos, se aproxime, se acomode, venha com a gente agora porque a gente começa esta edição com as informações sobre a volta às aulas na Universidade Federal de Sergipe. Depois de quase 5 meses em greve, os professores retomaram as atividades hoje. A preocupação agora é a reposição dos conteúdos. As salas de aula e os corredores voltaram a ficar cheios. Foi dia para retomar a rotina e também o convívio com os colegas. Foram quase 5 meses sem essa interação e agora é a hora de recuperarmos. Haja conteúdo para colocar em dia. Agora é reanimar, começar a focar agora nos assuntos de novo, reestabelecer, porque muita gente parou, outros trabalham, tudo. E vai ser difícil, não é fácil não. E como faz para relembrar tudo o que foi passado antes da greve? Está difícil dar continuidade aos estudos. Foram 5 meses em casa e por mais que eu tentasse assistir videoaula ou ler livros, nunca é igual ao que o professor vai pedir na sala, o que o professor quer. Então, está sendo muito difícil mesmo para todo mundo. Mas o prejuízo não foi só para os alunos. Os comerciantes no entorno da Universidade Federal de Sergipe também sentiram os efeitos da greve. Nesta casa de cópia, o movimento caiu em 70%. Muito prejuízo, até demissão de funcionários, cheguei a fazer devido à conta da greve, né? Tem gente que vai passar o ponto adiante. Fica chato, você trabalha e de repente vem a greve, aí às vezes você tem planos para fazer e a greve vem e acaba adiando esses planos. Já outros comerciantes esperam que com o retorno das aulas na universidade, tudo melhore. Eu espero uma volta com bastante alunos, né? Para a gente recuperar os dias que a gente perdeu, né? Fez salgadinhos a mais? Fiz muito salgado, fiz a mais, a quantidade maior do que os outros dias, né? Mas espera vender tudo. Com certeza, com fé em Deus. Bem, de acordo com a Universidade Federal de Sergipe, devido à greve, o primeiro semestre do ano letivo só vai ser encerrado no dia 22 de dezembro. 22 de dezembro. Já o segundo semestre está programado para o período de 18 a 20 de janeiro do ano que vem, 2016. O calendário vale tanto para o campus de São Cristóvão como também para os campi de Itabaiana, Laranjeiras e Aracaju. Já o campus de Lagarto só vai iniciar o primeiro semestre no dia 26 deste mês, outubro próximo, tá bom? Então, vamos lá.